rapaziada vamos junto agora na caçada game naquela feirinha bacana visitar vamos ver se encontra algum tesouro oculto ok e o recado para vocês a galera seguinte lê sempre a descrição que a descrição bota sempre recadinho para vocês em relação a algum recado que eu queira dar sobre alguma doação que eu for fazer então dependendo do vídeo estiverem assistindo e a data sempre dê aquela checada na na ali na descrição beleza eu vou pedir vocês também deixar aquele like para dar aquela força para o canal e também compartilhe o vídeo não deixe de compartilhar o vídeo e também não deixe de comentar entendeu eu sou aqui do rio de janeiro jacaré paguá quem quiser aí dá dicas de locais legal a gente está procurando aí novos itens pode ficar à vontade o canal de vocês eu faço pra vocês por carinho você beleza então vamos junto à feira vamos conferir o que tem aqui para hoje então galera eu tô com cheio de cheio de sono que eu corri quase agora não vou perder tempo porque domingo dia de descanso também eu quero voltar para poder jogar entendeu então vamos lá não é original e nem hoje não e nem é patrocinado é um controle falso do 360 tá quanto gente tá quanto esse controle aqui amigo tá quanto controle 20 dá uma voada aí daqui a pouco eu dou um rolezinho antes da clone já já testei já tive esse controle aqui passa e batido não vou nem perguntar galera olha esse fusca aqui velho caraca é bonitão é uma boa réplica é muito bonito mesmo é uma boa réplica de um fusca aí vai no seu ano mais é um bonito fusca aí galera também a tvzinha aí ó tá com essa tvzinha não é uma boa seta e não tem audio de vídeo não tem audio de vídeo ela aqui ó a maí são conversor é a mais é de qualidade se botar no conversor se colocar no conversor perde qualidade da campa videogame eu sei dvd mais perde muita qualidade mas vai contar bacana obrigado hein Aquece 120 na TV Mas não tem entrada Áudio, vídeo, joguinho de Play 2 Esse aqui Originais Igual nota de 200 FIFA Eu pensei que era de verdade Isso aqui Nada que já temos Ou jogamos Conversando com o amigo Dei uma pausa aqui No intervalo do vídeo Fugãozinha, bacana Porque vai viajar Bate o fio Bate o fio Headline Assassin's Creed Revelations E eu vou levar, filhão Perfeito estado o CD Perfeito estado o CD Bate o fio de 3 Perfeito estado Olha o bonitão lá Ah, moleque E bate o fio de 4 E bate o fio de 4 Pô, bate o fio de 4 Tá sem o CD Mas jura Ah, não Vou derrotar o cara aqui Rapidão Vou desenrolar com ele Qual? Isso aqui? É, os jogos Tá quanto? É É 2 reais cada um Tá, vou levar eles então Tem mais nada aí não Deles não? Não Acho que é só esses 3 mesmo Entendi Aqui na parte de brinquedos Aqui Olha o carrinho que eu achei Muito maneiro Parece o carrinho do Scott Do Do X-Men Muito maneiro mesmo Olha os carrinhos aqui Mas Não vi nada de Nada de interessante A boneca sem calzinha ali Não vi nada de interessante não Se tiver alguma coisa interessante Eu Eu dou uma olhada Tá vendo um brinquedinho ali? É 05 Pô, tive que dar um pulo ali Só pra dar uma olhada aqui Ah, eu achei que era aquele cara Do Deus da Guerra Cabelo Esverdeado O bonequinho aqui, mano Já vi esse boneco em algum lugar Que é hora de aventura Olha aqui Da hora de aventura Olha aí, mano Aquela boneca do Hã? Ah, acho que Se não desse filme, véi Beleza Vocês comentam aí, galera Que eu esqueci Meu cérebro Olha isso ali Meu cérebro ainda de manhã Assim não funciona muito bem Olha o batatão Batata Toy Story Toy Story Um urso Peppa aqui, galera Pesado Esse peppa Parece que é feito de ferro Olha aí, ó Toy Story também Não, esse aqui é do Monstros Aquele filme do Monstros Isso aqui é uma caixa de som Isso daqui é uma caixa de som Algo me diz Aqui é uma Monark Aqui, ó 150 reais Essa bicicleta é boa Eu tive uma bicicleta dessa Foi numa dessa Que eu me quebrei todinho Cai, me arranhei Tudo Boas lembranças Deixei ela no meio da rua E fui embora Esse cara é louco, velho Tô vendo um carrinho lá De corrida, ó No chão Oitão aqui, ó Carro clássico, ó Ó, bonitinho os carros Vibe GTS Eu sempre esqueço o nome Desse carro, velho É uma réplica de um bonde De um bondinho Réplica de um bondinho Parece sem metal É pesado Mas é um Devo dizer É um Apontador de lápis É um apontador de lápis Olha aí, meu camarada Tá quanto a moto, tia? 15 reais, cara Bonito, hein 15 reais, né? Valeu Você compõe aquele diamante de madeira ali com a esposa? Não, não, velho Não sei o que fosse Vou plantar com o poeira assim Porque eu não tenho nem tempo de tirar Não, não tem potência não A diferença também é bora Tô em casa ali em fora também Tá tudo direitinho Churro de bola Bonita a moto Olha aí, ô chão Ferramenta não falta na feira não Um marretão ali, ó Um marretão bonito Um bom cabo, hein? Muita coisa bacana A feira, pessoal Desnospreza a feira Olha lá o ônibus, filho, ó Galera Não dá nada pela feira Mas a feira tem uns bagulho Muito bacana Aqui o negócio Tá legal de vídeo aqui, ó Bacaninha Perguntar Eu sei que a dona desse Dessa barra aqui É mal-humorada pra caramba Eu nem falo com ela, velho Ela é ignorante Tipo, se tu vai falar com ela Ela É trato Três, dois, um aqui, ó Bonito, três, dois, ó Sim, jogo Controle tá zoadão, controle, ó Controle tá zoadão Olha a lógica, ó Ih Deixa quietinho nele Falso aqui de Play 2, ó Dá uma olhada Tem X1Z360 Tem X1Z360 Ultimate Allianz 2 Falção, mas tá aqui o jogo, né Niro Mig Olha aí, velho No meio é um original Um não Vários Vou dar um Confere aqui, galera Que a pouco eu volto Jogos aí 5 por 10 Cada um Né? 5 por 10 Desculpa É 1 é 5 E 3 é 10 E o Nintendo 64 O cara quer 50 Conta Mas Tá com lama dentro Assim, um revestido de lama Parece que levou água Não confio em levar não Jogar dinheiro fora Tá ligado? Mas tá aí o preço O descontrole de Play 2 Tá pedindo 20 pratos Cada um Fica aí Com mérito de curiosidade Vamos dar mais uma voltinha aqui Pra gente ver se a gente acha mais alguma coisa interessante Olha o Snoopy Olha aí Pokémon Pokémon Bacaninha Vou dar uma olhada aqui rapidão Vou deixar minha moto estacionada ali Não, nessa não, galera Nessa aqui Tá quanto, chefe? Tapete Tá quanto? O tapetinho aí Hã? 50 reais o tapetinho de dança, galera Não tá testado Não sabe nem se funciona Se você vai pisar Vai explodir Mas é 50, beleza? Vamos lá Muitosão ali Aqui aí Pra quem gosta de um Olha ali Aquela Chinesinha Marcola Manda um abraço, Marcola E aí, galera Quanto que eu peguei ele hoje, cara? Tá quanto, X, cara? Quanto? Aqui é só a caixa Só a caixa 90 no 360 Embaixo é só a caixa Vamos Clonezinho aqui, ó X-Play Controle Vintage Audio e vídeo Tá quanto, chefe? Não vai ser aqui 10 mil reais só 10 mil reais Hoje tá barato Valeu, vou dar mais um circulatinho Que eu volto aí, filho Mais um circulatinho Cega, mano Olha o carro de polícia, velho 20 mil reais só O�� Hulk können Bonitão por céu Santos, pra passear com a criança Coçantezão, carrão Tecladinho aí, na moral Tecladinho Tudo bom Os caras tão namorando pelado dentro do carro Caraca Os bonecos tão namorando pelado Sarrafiana A Barbie Aí, viva a diversidade, galera Aqui é pro assumido Se assumiu, tá bem resolvido É isso aqui Games aqui, ó Estola também Vai na conta Vai na conta Estola, fonte de minha pata ali Fala aí, meu querido Tá quanto, pistolinha? Quanto? Vinte Vinte Nossa Aqui é vinte reais na pistola, mano Meu Deus do céu Gosto muito desse desenho aqui, mano Neural Parente eletrônica aqui, ó Flaca de vídeo processador A4 E A4 também De PS3 também Chief Lacrado Tá quanto, João? Trinta Trinta, né? Os dois saem cinquenta É Tá lacrado os dois Reptile Eu tenho esse jogo aqui já Tá bom Tá bom Ok Controle da fone Tá ligado? Tá ligado? O bloco é 360 Tá quanto jogo já que você pode 360, chefe? Quanto é o valor dos jogos? Cinquenta, cara Cinquenta, cada um? Alice Ah, o cara tá pedindo cinquenta reais cada em cada jogo 360 Originais Legendary Mediante, deixa eu ver aqui de novo aqui Legendary Esse aqui é um que vem Estranho Wet Battle Medieval Bioshock Bioshock Platini Jogo de PC Call of Duty PC Esse aqui é um RPG, ó Na capa Jogo de PC PS3 Jogo da Guerra 3 Dante's Inferno GTA Destiny FIFA E o resto da tua esporte Sem fio Já vem com pilha, mano Maneiro Tá tocando, galera Tá tocando Ó o somzinho, ó Tá tocando, velho É raro, hein Taxa de madeira Só bacana tinha essa daí Vou encarar essa saladinha de fruta aqui, ó Tá bonito, tá bonito Sete pratas Tem de cinco e de sete Vou tirar onda agora Pode batizar Obrigado, tá bom, tá bom Obrigado, irmão Tchau Gostei dessa salada, não Só tô comendo de sacanagem Delícia, velho Nossa Maravilhoso a salada, irmão Parabéns Parabéns Muito bem preparada Muito bom Frutas frescas Delícia Bonequinho aqui, ó Cachu 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 Caca quantos bonequinhos? Dois reais Dois reais Dois reais cada bonequinho Papagaia dessa aqui, né Que porra é essa aqui, mano Um reais aqui, o Turek Turek Vou levar o Turek Vou levar o Pikachu Pikachu Turek Fica essa Bahia aqui, mano É o quê? Turek é três, né Entendi É, vou levar o Turek Turek cinco pratas Tom, segura aí Bota na bolsa pra mim Moral, brinquedinho Um gato de botas Pô, esse gato de bota tá Tá gordão, velho Porra Tá de mania Tô de bola Turek Olha o tamanho da boneca, velho Caraca, a boneca tem um metro, eu acho, ou mais Cê é louco Olha o seu Madruga aqui, ó De longe eu vi o seu Madruga Corta pra sua mãe, Kiko Seu Madruga Rapaziada, beleza Aqui é o Mike voltando Da caçada Pegamos um pacotão lá na caçada E vou mostrar os itens Que nós pegamos lá Primeiro, galera, eu vou começar aqui Com um personagem Muito bacana que eu gosto Que é o Turek E tá bem sujinho Vou dar uma higienizada nele Porque a gente não sabe onde vem esses brinquedos Mas eu achei muito bacana E é bem pesado Ele tem um liga-desliga aqui dentro Aqui atrás Mas ele não tá fazendo nenhum tipo de som Ou luz De repente, tentando trocar a bateria Depois ele volta a fazer o som Que ele faz, geralmente Esse personagem aqui Eu paguei um preço bem bacana Paguei cerca de 3 reais Muito maneiro Eu vou colocando aqui Certo? Vamos ao próximo item Ao próximo item É um outro brinquedo também Vou tirar da bolsa aqui Que eu achei muito maneiro Que é o Pikachu Eu gosto muito do Pokémon Mas eu gosto dos Pokémon antigos Na época do Pokémon Cristal Pokémon Silver, Gold Yellow, Red, Blu Entendeu? Nessa época Mas o Pikachu achei interessante pra caramba Eu comprei um na outra caçada Que é esse aqui Tá vendo? É praticamente igual Mas esse eu achei bem mais bacana Por isso que eu trouxe Então esse aqui Vai ficar de escanteio Esse aqui é bem mais bacana que ele Vou deixar aqui também Certo? E galera Se vocês quiserem ver a outra caçada Que eu peguei esse Pikachu E outros brinquedos Como o Mario O Yoshi também Eu vou deixar o link na descrição Da outra caçada Pra vocês assistirem também Então eu leio aqui a descrição E o card, beleza? Bem, vamos aqui Ao pacote Eu vou tirar logo tudo de uma vez Que é pra não alongar mais Ainda O vídeo Já deu pra perceber Que eu peguei muitos jogos de Play 2 Deixa eu dar uma Ajustada aqui Ver os jogos de Play 2 Lá embaixo também Na instante Ao fundo Tá ali Aqui no fundo A televisão Tá passando O vídeo que eu gravei A live que eu finalizei O Fatal Frame Tá na playlist Beleza, galera? Então Começar por esse jogo aqui Iridium Tá completão Não tá arranhado Certo? Manualzinho Bonitinho Passar rapidão Tá vendo? De Play 2 Esse jogo eu já tenho Então tá disponível Pra troca ou venda Se vocês quiserem aí Ler aí a descrição Entre em contato Quem se interessar Em algum jogo desse Vou colocar aqui do lado Deixa eu botar aqui Eu vou botar aqui do lado Ok? Esse Call Round 2 aqui Canguru Call de Canguru Nunca joguei esse jogo Mas é da primeira Leva do Prestião 2 Ele tem manual Tá com CDzinho também CDzinho azul Certo? Esse aqui é em CD Tá, galera? Os primeiros jogos De Leva do Prestião 2 Eram em CD E manualzinho também Em perfeito estado Só essa capinha Que tá quebrada aqui Só ela tá quebrada aqui Depois eu vou tá Consertando essa capinha aqui Trocando Substituindo aí Certo? Tem esse aqui Dark Mew Já tem esse jogo aqui Já na minha coleção Então tá disponível Pra quem quiser aí Vou deixar disponível Às vezes é um ícone Que eu tô repetido Eu vou Se quiser fazer troca Certo? Dark Mew Já tá zerado no canal Esse aqui Já tá na playlist do canal também Já zerei Um excelente jogo É um port de PSP Deixa eu ver aqui Veio ao contrário Certo? Peguei mais um Final Fantasy Black Label Inteirão Perfeito estado Manual Tudo certinho Já tem esse jogo Na minha coleção Então como eu falei Quem quiser se interessar Chame aí nas redes sociais Que a gente vê A melhor maneira Correto Mas Final Fantasy Perfeito estado Tá um pouco arranhado Um pouco sujo aqui fora Mas o CD O CD aqui tá Tá intacto O CD Ok? Certo? Vamos lá Peguei também aqui Que é o Spaw Armagedon O Soldado dos Infernos O Spaw, né? Não sei se eu tô pronunciando certo Mas Tá legal Tá em CD também Tá legalzinho o CD CD que eu acho que eu paguei Eu não lembro o que eu paguei Eu peguei um pacote Com o cara lá O cara já é meu conhecido Já ele sempre vende pra mim Certo? Tá com uma varia aqui no final Mas dá pra trocar a capa Certo? Acho que foi Cinco pratas Se eu não me engano Cada jogo Mas eu gostei dos jogos Então eu trouxe Battlefield 4 Né? Excelente capa Legal De PS3 Certo? Battlefield 4 Battlefield 3 Também Certo? Completinho Manual também Tá em excelente estado E pra finalizar Assassin's Creed Assassin's Creed Revelation Então tá aí galera A caçada foi essa Certo? Foi esses 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 CDs Certo? Ao fundo tá ali O meu detonado Do Fatal Frame Que eu zerei Madrugada Madrugada Tô querendo trazer aí Jogos de terror Beleza galera? O Pikachu E o Shrek Tá aí galera Finalizando aí Muito obrigado Por ter assistido Não esqueça De deixar aquele like Faça o quadro Com muito carinho Espero que tenham gostado Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu Fui